Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para nada a hora vem Senhor Jesus E a Bé tá pura hein, explica o santo E o dia voltarás, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás, e o dia voltarás, no céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Dá um alô aqui galera, dá um alô aqui É março, é março Foi mal Você tem o celular aí, não sabe olhar a data aí não? Aqui ó, 16 de fevereiro 12 de março Então 16 mesmo? 16 de novembro de 2000 e... Hoje é 15 Hoje é feriado cara Fala direito Hoje é 15 de novembro de 2000 e... Vai pro YouTube hein, tô avisando Pô, mas aí eu vou ter que ir, botar tudo na cabeça agora velho Dá um alô aqui pra encerrar Tá carentão hein Moral Próximo Obrigado.